Música 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 para tudo mas é que eu estou muito feliz Pedro, olá hoje está a nevar então eu tenho aqui este capacete em casa que eu comprei no outro dia custou 10 dólares porque eu não tinha trazido um gorro e eu sei que ele me fica horrível mas eu vou precisar dele e depois tenho tipo 4 camadas de camisolas porque estão tipo 0 graus lá fora estão a perceber e ninguém está preparado para 0 graus e depois ainda tenho este gorro que sono tranquilo bro estou pronta para a neve e quem disser que eu não estou está muito errado mas agora acho que eu tirar este gorro vai parecer um bocado mais normal não sei e vocês já viram neve alguma vez na vida? já estamos aqui fora e já não está a nevar já não posso mostrar mas está frio já chegámos vamos ver as torres onde eram as torres gêmeas e estamos aqui a ver o world não sei das quantos anos não, pronto, não interessa Trade Center, já é isso mas está frio é isso então é isso eu estou a ver Pronto, vocês estão a ver, mas ela aí não esteve a ver nada. Mentira, eu vi e depois fui dormir. Ela esteve a dormir. Tipo aqui. E eu, né? Almoço tardio. E complicado. Mas mais pizza, mais do mesmo. Está ali o Charging Bull. Chama-se Charging Bull, não é? Charging Bull. Chama-se Charging Bull. E muita gente para ir lá tocar. Estamos num barco e vamos dar um passeio até à Ilha da Estátua da Liberdade. São fritos de aves e acabámos de chegar ao Flight Larenton. E eu estou aqui atrás de mim. E tipo, este frio penetra tanto, vai. Sério. É um gelasmo. Tipo, eu não consigo ter as mãos fora dos bolsos. Mais do que... E aqui é que você aposinha a menos. Não, não. Mais de 2 mil euros. Já vou ter que desligar. Depois de mais metros para aqui e para lá. Nós estamos finalmente num... supermercado, digamos. Não, num shopping. E vamos agora jantar. Tipo, pedimos canja. Um tipo de canja meio estranha. E ananás. Estamos mortas para comer isto. Tipo, comida mais normal possível. Por isso que é tudo uma brincadeira. Este é o ananás da calvinha. E a sopa... Vai, posso abrir a tua sopa? Sopa que achamos parecida com canja. Isto mesmo. Está good. Está good. Ótimo. Que é isso que nós fizemos. É de coisas good. Encontramos um senhor a fazer crepes aqui no Chelsea. E é o que nós vamos comer. Um crepe com Nutella e banana. Com pouca Nutella, porque eu não gosto muito de Nutella. Cá está. Muito bom, muito bom, muito bom. Ontem acabei por não dizer mais nada. E... Hoje também não vos vou mostrar o que era o almoço. Nós estamos aqui prontas para sair do hotel. Ontem depois de nós comermos o crepe, tipo, viemos embora de lá do Chelsea. E agora vamos... Viemos embora, tipo, mais metros e tal e coisa. Chegámos ao hotel, tipo, preparámos-nos para dormir e fomos dormir. E agora vamos ao Madison Square Garden. E vamos mais lá? Vamos ao Five Guys. Agora este cabelinho ali. Vamos já almoçar num restaurante que se chama Five Guys. E depois à tarde, quem quiser vai ao mama, quem não quiser não vai. Eu não quero ir, por isso eu não vou. Ela também não. E depois, tipo, vai ser para estarmos lá a ver lojas e assim. Eu fiz um push, mas está tudo mal feito. Cheito arãozinhos. E é isso. O que é a dizer? Estamos aqui no High Line. O que é a dizer? O que é a dizer? Está a chover! Isto era, tipo, aqui desde que passava o comboio. Só que ficou destruído e eles transformaram isto numa coisa perdonal. Pronto. Não dá para mostrar muito bem, mas também está a chover porque não consigo mostrar melhor. E agora nós vamos procurar abrir. Estamos a almoçar no Five Guys. E eu estou cheia de fome. Só me apetece comer. Por isso, beijos amigos. É bué tartar. Depois de almoçarmos aquele hambúrguer, eu e a Calvinho ainda dividimos mais um pequenino. Estivemos lá no Five Guys. Estivemos lá no Five Guys. Estivemos a fazer compras. Estivemos a fazer compras. Estivemos a fazer compras. E ele vai levar os sacos de toda a gente para o hotel. Não, não. Estivemos a fazer compras. Estivemos a levar isto. Estivemos a levar isto. Vejam, vejam. Estou bem carregada. Depois de termos almoçado, nós ficámos lá a comer amendoim, porque aquilo é grátis. Saímos lá, eram tipo o quê? Três e meia, quatro para aí. Desculpa, desculpa. Depois disso fui à Victoria Secret. Viemos estar com eles ao TJ Max. E a partir daí foi tipo uma seca só. Porque andámos de um lado para o outro à espera de toda a gente, basicamente. E agora estamos a ir para o hotel e são sete e meia. É o dia mais feliz da minha vida porque eu vou dormir. Espero eu. E espero até ao hotel encontrar-me grudelhados. Quer dizer, grudelhados sim, porque temos ali uma pessoa que tem comigo grudelhados. E fruta, porque eu quero muito comer fruta. Mas andá já foda-me isso aqui. Estou muito feliz. Pronto. E por acaso, hoje não está assim tanto frio como ontem, mas está frio. E agora não está a chover que é bem fixe. Porque aqui deve chover boé hoje. Isso não é nada fixe, tipo, não posso estar a mexer na câmara, né? Pronto. E é isso. Bora nessa. Vamos nessa, Vanessa. Já chegámos ao hotel e eu já estou, tipo, vestida. Já tomámos banho e tal. E tomámos banho e tal. E tomámos banho, tipo, lixo amanhã. Comestão banho amanhã para levar o cabelo. E vamos agora jantar. Tenho aqui este pão de leite que é possivelmente o que eu vou comer. E talvez umas leis que nós... E as leis certamente porque nós comprámos num Subway. E pronto. E vai ser isso o meu jantar. Pronto. E depois vamos dormir.